Bomba do dia! Família de Melody vai falar, olha só, lembra aquela história, aquela polêmica, youtuber famoso falando que ela se veste como mulher, muita gente aliás, né, criticando? A família da Melody vai falar pela primeira vez sobre essa polêmica envolvendo esse visual da cantora que parece mais velha, que foi parar até na justiça. Ela tá de visual novo, repaginado, mas a mudança não foi só física, né? Teve muita mudança na vida e na carreira de Melody, a gente tá aqui diante de toda a família. Depois do influenciador digital Felipe Neto vir a público criticar duramente a maneira da cantora de 12 anos se vestir e se portar, um burburinho enorme tomou conta da família com exclusividade. A mãe Daiane, o pai Belinho, Melody e a irmã Bela conversaram com o TV Fama para esclarecer toda essa confusão. E aí Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Ah, tá sendo uma mudança muito legal, gente, sério. Eu tô adorando, tipo, é uma coisa nova que eu nunca tinha experimentado, mas eu tô gostando bastante dessa nova melody, né? Você tava com o cabelo bem mais comprido, mais loiro, né? Agora deu uma repicada, deu uma leveza um pouquinho? É, pra ficar mais, né, mais criança mesmo, porque tava muito forte. Ah, você também acha isso? É uma coisa que você também... Ah, sim, eu exagerava um pouquinho, né? Mas eu gostava bastante até. A Bela continuou com o cabelo colorido. Sempre teve, era o cabelo azul. Esse aqui, ó, não tem quem tire, não tem quem tire. Acabou de fazer doze numa festa de unicórnios? Isso foi pensado também? Vamos fazer uma festa fofinha? Na verdade, eu sempre amei unicórnios. Meu quarto é de unicórnios. Porque até nesse inverso, as pessoas continuam falando. Ah, agora vocês estão forçando a barra, não continuam? Falam, tem gente que falam, tipo, aí a gente fica meio sem entender, né? O que eu faço? É, tipo, se tava ruim, mas aí muda, aí você muda. Ah, mas agora tá muito infantil. Às vezes as pessoas falavam, ah, deve ser o pai que mandou, né? Mas não tem, é o jeito dela. 2019, pra essa família, como é que vai ser? De trabalho, isso que eu sei que vem música nova, clipe novo. Tudo isso também vai mudar. E ela vai lançar agora o videoclipe da música Coração de Gelo. A Bela também tá com uma música nova, chama Destino. Tô bem, tô zen, vivendo e aprendendo, devo nada pra ninguém. Tô bem, tô zen, tu só me exabava, agora te exabou também. Tô bem, tô zen. Ok, ok! Agora um recado legal pra você, uma dica boa, hein? E faça sua inscrição agora no canal do YouTube da RedeTV. Tão vendo aqui, ó. Você vê todos os programas da RedeTV, o TV Fama, as bombas do TV Fama. Agora no canal do YouTube da RedeTV. Com você, eu aumento, mas não invento.